Bom dia, bom dia, bom dia a todos, sejam bem-vindos, deixa eu só ver se tá aqui ok, como que são, sejam muito bem-vindos a mais uma live no nosso Instagram aqui, tratando sobre temas envolvendo a carreira jurídica, sejam bem-vindos quem tá chegando aí, pessoal que tá entrando, Edna Mara, né, seja bem-vinda, quem estiver acessando, os alunos que forem assistir na sequência esse vídeo, nós estamos hoje dando seguimento, dando continuidade ao nosso projeto aqui das lives, nosso convidado especial já acessou também o professor Luiz Chacon, querido professor Chacon da graduação, nós vamos hoje falar sobre gestão em escritório de advocacia, atuação na advocacia, o início, quem vai buscar aí a advocacia, falamos sobre vários temas, mas eu vou deixar pra fazer essa inserção do tema de hoje, já com o nosso convidado, vou inserir o aqui, deixa eu aqui, colocar. Isso vai dar certo, o Instagram hoje ajuda. Dinamara de Ribeirão Preto, seja bem-vinda. Professor Chacon, bom dia. Meu grande amigo Sago, tudo bem com o senhor? Graças a Deus, que honra poder te encontrar aqui. Que honra é toda minha, imagina a hora que essa galera toda entrar e eu poder dizer o quanto eu admiro você, esse rapaz jovem, dedicado, apesar de que eu sou jovem também, né, e a gente nessa luta constante. E eu é que agradeço o seu convite, espero que eu saiba aí lidar com esse momento tecnológico, eu tenho acompanhado você, mesmo que por curtos períodos e algumas, né, lives aí, e fiquei muito feliz com esse convite e a gente segue aí a frente de trabalho com você. Eu tenho certeza que a galera que nos acompanhar vai ganhar muito com o dia de hoje. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Vou que de início já registrar alguns alunos que estão entrando, aliás, meu amigo Paulo Halim, professor também, advogado, atuante na área trabalhista, né, lá do Nordeste, está aqui presente. Pessoal, os alunos que estão chegando, a Uninove, do Mackenzie, sejam todos bem-vindos. E antes de começar o bate-papo, eu vou explicar um pouquinho sobre a abordagem de hoje, mas eu gostaria de registrar o tamanho da minha felicidade de ter o professor Chacol comigo aqui, porque, salvo enganos, acho que foi a segunda aula de Direito da minha vida, talvez tenha sido com você. A primeira, eu me lembro que foi com a Luísa, também lá aqui em Lorena, comecei a faculdade na Unissal de Lorena, tenho muito orgulho disso, onde atuei lá no Centro Acadêmico, os dois anos que eu estive na faculdade, e tive a honra de ter sido seu aluno em três frentes, obrigações, contratos e responsabilidades. Salvo engano, acho que foram as três disciplinas que eu tive com você na Unissal. Então, muito prazeroso poder hoje bater um papo com você. Eu relaciono alguns professores, e eles individualmente sabem, você já fez questão de registrar, e inspiraram muito a minha opção pela docência, e você é um deles, pela seriedade, o comprometimento, cuidado na elaboração dos materiais, tem até hoje seus slides de obrigações, tem uma ideia. Cuidado, pode estar defasado, cuidado. Enfim, bom, professor, eu vou aqui, como eu fiz nas outras ocasiões, só pra quem eventualmente chegou na live, pra entender qual que é o propósito, né, desses bate-papos que foram feitos ao longo dos dias, desses três semanas, mais ou menos. Nós tínhamos lá no Mackenzie o projeto, temos ainda, o projeto integrador, ele cuida de tratar de algumas habilidades ao longo da graduação, dos semestres, e lá no último ano, onde temos as clínicas jurídicas, aplicar tudo aquilo que ele desenvolveu nos projetos integradores. E uma das temáticas, né, que fica sobre a minha responsabilidade para os ingressantes, é justamente tratar um pouco sobre as carreiras jurídicas. Ah, e a sua esposa tá aqui mandando uma frase pra Marina. Acabei de ver. Beijão, Ana Paula, e beijão pra Marina também, as duas são do nosso time, né? É, sejam bem-vindas aqui, as duas estão presentes, e sejam bem-vindas. É. E aí lá, então, eu trabalharia com eles nesse semestre um pouco sobre as opções que o aluno tem quando conclui a graduação, seja seguindo a área dos concursos, carreiras jurídicas públicas, e hoje, em especial, com você, pra falar um pouquinho sobre a atuação da advocacia, do advogado. É sempre um grande mistério, né, pra quem começa, aquele nervoso de fazer uma audiência de conciliação, o nervoso de saber se abre um escritório, se trabalha de casa, se vai ser na condição de um advogado empregado, associado, sócio, enfim. São vários desafios, e hoje eu gostaria dessa contribuição especializada, sei que há muitos anos você se dedica, escreve, produz sobre esse assunto. Então, de início, gostaria que você se apresentasse um pouco, professor, e falasse um pouco da atuação do advogado nessa sua visão inicial aqui, apresentando o tema, pra quem, alguns, pode ser que não tenham noção ainda das possibilidades de atuação. Certo. Bom, eu acredito que a advocacia, qualquer que seja a opção, seja mesmo aquela advocacia pública, ou privada, e sendo o dono do próprio escritório, ou qualquer contexto que seja, a advocacia exige paixão. Porque eu só posso brigar por algum interesse se eu não só acreditar nele, mas, de fato, eu depositar nele um pouco de mim. Eu costumo dizer que, no início da carreira, talvez a gente aceite de tudo, todos os clientes, todas as causas. Com o tempo, a gente consegue peneirar isso. E com o tempo, a gente se torna um melhor advogado, porque eu passo a atuar com aquilo que eu mais acredito. Então, eu gosto sempre de trazer à tona esse primeiro toque para aqueles que escolhem a advocacia. Porque, realmente, não é possível advogar, defender interesses, nos quais, talvez, eu não acredite, ou, então, nos quais eu não deposite um nível de entrega suficiente para esse trabalho. Um segundo apontamento, meu amigo, que eu gosto sempre de trazer para os alunos, e até mesmo para os advogados, nas palestras que eu faço, nas subsessões, sobre essa questão da profissão, é o fato de que a advocacia é mesmo um sacerdócio, como muita gente diz. Porque, quando nós defendemos o interesse de alguém, quando nós estamos em busca de um interesse de outro, é preciso reconhecer que nós nunca saberemos a dor do outro. Assim como, certamente, e me permitam, me desculpem um exemplo, assim como o pastor ou o padre jamais sentirão na pele o que o seu fiel sente. Eles podem ter uma ideia, podem ter uma noção, e vão ajudar ali o seu fiel no aspecto religioso. O advogado também tem isso. Ou seja, ele precisa realmente compreender que a dor do seu cliente no direito de família, que a disputa patrimonial no inventário, que o falecimento de uma pessoa num acidente de trânsito, ou agora, professor, veja bem, em tempos de Covid, nosso escritório, para quem não o conhece, apesar de estarmos no interior, nós temos uma atuação nacional muito grande, com muito foco empresarial. Eu acabei de sair da sala do lado com o meu sócio, junto com o sócio Cláudio, e ele contando um pouco de como os departamentos pessoais, os RH, têm atuado nas escolhas, dispensam funcionário, reduz jornada. Então, mesmo num cenário como esse, nós estamos falando da dor de alguém. Porque essa pessoa vai ter menos dinheiro, vai perder o emprego, vai ter medo de perder o emprego. O advogado nunca pode se esquecer disso. Nós precisamos ser lutadores, porque a nossa entrega, de fato, é o que faz diferença na qualidade do nosso trabalho. Mas a gente nunca pode se esquecer que eu não consigo entender, realmente, a dor do outro. Porque o outro, singelamente, é um indivíduo que não é, ou não somos nós, não é isso? Então, de fato, eu sempre faço essas duas considerações. acredito que a escolha da advocacia tem que ter esse binômio sob pena. E daí eu faço o terceiro apontamento dessa introdução. E veja como eu gosto de falar desse assunto e que se você deixar, eu não vou parar, hein? Eu quero que você fale, porque o espectador também sempre aprenda. Mas eu sempre digo, né, que às vezes eu vejo nos olhos de advogados e até dando palestras em alguns... que travou um pouco aqui. Professor, eu não sei se você está me ouvindo, eu vou tentar baixar e te incluo... ...se o Instagram traz esse problema por conta justamente das conexões simultâneas que acontecem de... enfim, né, de lives ao mesmo tempo. Só ver, acho que foi o professor que caiu. Vamos aguardar o Chacon chegar. Deixa eu ver se eu consigo aqui já encontrá-lo. Bom, mas enquanto o professor retorna, o nosso convidado aqui, é para o pessoal que está chegando, vou aqui cumprimentar o professor Enki, o querido amigo, o professor com quem tem a honra de dividir aí o espaço em sala de aula. Deixa eu ver aqui mais. Temos alunos aqui. Padre Pedro Salesiano, nosso berço aqui. Obrigado pela sua presença. Márcia, Márcia é sempre presente nas lives, hein? Vou levar isso em conta, viu, Márcia? Parabéns. Bom comprometimento aqui no nosso projeto, nosso projeto integrador. Você está sempre presente quase em todas as lives, se eu não estiver falhando em absoluta, absolutamente em todas, né? Você esteve na maioria delas. Parabéns. Bom, acho que ainda o professor não entrou. Mas, rapidamente, só fazer... Estão fazendo saudações para o Enki. Acho que ele já saiu. Luiz Paulo, Duza, Márcia, Simone, Diego... Acho que o Diego... Será que é o de Cachoeira? Não sei. Se for, manifeste esse cachoeirense. Enfim. Pessoal, só tentar... Vamos aguardar se o professor consegue retornar. Nós estamos aí realizando essas lives ao longo de... Acho que três semanas ou quatro. Desde quando eu cheguei aqui em Cachoeira Paulista, já temos um pouco mais de um mês. Temos feito aí intercalando alguns dias e nessas lives nós vamos trabalhando. Então, vários aspectos de carreiras jurídicas, sejam aquelas... Inicialmente, nós trabalhamos aquelas envolvendo concursos públicos e hoje com o professor Chacon falando da advocacia. Para retomar rapidamente quanto às anteriores, se você tiver curiosidade, lá no YouTube você pode procurar pelo meu nome. Existe um canal lá com o meu nome, sabe? Chalito, tem a minha foto lá. Belezinha. Belezinha não a foto, mas a organização do canal você vai acessar e vai... Busque lá por playlist se você vai encontrar uma chamada Projetos Integradores Carreiras Jurídicas. Nós temos vídeos lá de outras carreiras. Tivemos já aqui a primeira de todas foi de delegado, foi o Sandro Caldeira, meu amigo do Rio de Janeiro. Tivemos Procuradoria do Estado, Procuradoria da Fazenda Nacional, atuação acadêmica, científica, atuação que o advogado vai ter essa construção, essa preocupação, o que mais que nós já tivemos? Tivemos também magistratura do trabalho ontem com o Sabino. Enfim. Ah, o Chacon entrou. Deixa eu conseguir aqui voltar. Diego, aluno do Chacon da Unissal. Seja bem-vindo, Diego. Me confundi com o Diego de Peixueira. Seja bem-vindo, da mesma forma. Da mesma forma. Voltei. A pessoa estava dizendo o terceiro tópico aí quando caiu a conexão. Então, caiu, eu troquei de espaço aqui, porque eu estava num Wi-Fi, que eu não sei se foi ele que falhou, eu vou ficar no meu sinal mesmo, que é bom, não tem problema. Desculpem a todos aí. Bom, em terceiro lugar, que eu acho que é muito interessante a gente considerar, é que, às vezes, em palestras, em eventos, ou mesmo em conversa, que um advogado me procure, e às vezes, não necessariamente um recém-formado, professor, ele revela certa tristeza com a profissão. e isso me preocupa muito, porque eu acredito que os dois pontos iniciais estão relacionados com esse. As pessoas nem sempre conhecem a advocacia antes de decidirem entrar nela. E talvez, do ponto de vista da escolha das carreiras, e talvez isso ajude no projeto integrador dessa nobre faculdade do Mackenzie, esse pensamento, nem sempre as pessoas conseguem escolher corretamente a carreira, ou então, nem sempre elas estão aptas a alcançar outras carreiras, e não por falta de conhecimento jurídico, não. Às vezes, a pessoa precisa ganhar um dinheiro muito mais rápido, não tem tempo de ficar quatro anos estudando para um concurso, vai para a advocacia, e quando vê, a advocacia engole a ele, e ele não consegue sair mais, porque ele não consegue estudar, fica na advocacia, às vezes, a advocacia até traz um dinheiro legal, ele fala, pô, quem sabe eu fique aqui. Mas, a advocacia pode, como em qualquer outra profissão, deixar a pessoa insatisfeita, preocupada, porque ela não encontra ali realmente um prazer pessoal, e etc. Eu gosto de trabalhar com esses três eixos, ou seja, o advogado, ele precisa se entregar de corpo e alma para a profissão, é preciso mesmo ser apaixonado pela advocacia, a ideia de defender o interesse do outro, o direito do outro, e etc. A advocacia exige, por outro lado, a compreensão de que eu jamais estarei no lugar do outro, porque é difícil essa percepção, então, ter a seriedade na atuação profissional, respeitando a dor do outro, o sofrimento do outro, a necessidade do outro, e tantas outras coisas, e nessa junção é a preocupação que eu trouxe dessa tristeza que às vezes eu encontro. Lógico que essa tristeza pode ser mais comedida, a pessoa, na verdade, não está satisfeita com os ganhos financeiros, acreditou que a advocacia lhe traria um ponto ou outro, e tudo isso, o artículo introdutório, eu espero que esteja ficando claro para todo mundo, me leva a três reflexões, e daí a gente, com elas, consegue trabalhar a questão da advocacia, e como eu havia adiantado para você, esse é o tema de um livro específico que eu estou finalizando, o seu lançamento será feito pela Amazon, e daí eu peço a sua ajuda, a gente divulga depois, porque muito mais do que ganhar dinheiro com livros, quem é professor de coração, e nós somos, a gente gosta de ajudar as pessoas, tanto que eu estou optando pela plataforma eletrônica, porque não necessariamente as editoras nos atendem com o perfil de publicação editorial que elas querem ou que a gente quer, e o objetivo muitas vezes é ajudar as pessoas. Como eu sempre digo, se nós advogados estivermos bem preparados, de fato, todo mundo vai estar melhor na advocacia. E nesse livro eu trabalho de maneira bastante específica três pontos iniciais. O primeiro é uma visão da concorrência. Eu ainda tenho alunos, e certamente você, professor, tem alunos que diz assim, você é louco, você vai ser advogado, professor, não quero ser advogado, porque tem muito advogado, tem um milhão de advogados, tem 1.252 as faculdades de direito, tem 1.200.000 advogados inscritos na OAB, etc, etc. Eu sempre ouço isso e deixo as pessoas falarem sobre esse cenário de, realmente, existe muito advogado. de novo. Por enquanto, tá aqui, eu tô te ouvindo. Tô aí? Beleza, qualquer coisa você me dá um toque. E eu não tenho dúvida de que o mercado está saturado, de que existe essa preocupação, mas eu sempre digo para as pessoas, haverá sempre um lugar para você, se você se dedicar, se entregar e desenvolver o seu próprio caminho. Não adianta eu pretender fazer tudo como sempre foi feito na advocacia de 20, 10 anos atrás. Nem de 10 anos atrás. Para quem nos assiste hoje, eu sou advogado formado em 99, sou advogado há 20 anos, vamos colocar assim. É atuante, brigando dia a dia no meu escritório, aquela luta incansável. E eu posso lhe dizer que a advocacia mudou muito de 10 anos para cá e agora de 5 anos para cá e nós estamos passando por uma nova mudança. E, de fato, o que nós precisamos ter é condição de entender a mudança, de se adaptar à mudança. Então, a concorrência existe? Existe. Tem 1 milhão e 200 mil advogados inscritos? Tem. Nós temos 1.245 faculdades de direito? Tem. Tudo isso, beleza. Mas hoje, o impacto não necessariamente vem do volume. Eu acredito que o maior impacto vem da tecnologia que vem alterando e muito a vida do advogado, inclusive. Aqui no nosso escritório, a gente está trabalhando 80% da equipe em home office e a gente já está treinando as equipes para as audiências em videoconferência. Então, eu estou aqui numa sala de reunião de escritório pequena. Do lado de lá, a gente tem um monitor, uma televisão. Eu tenho uma outra sala maior que tem todo um equipamento de videoconferência com microfone, câmera, etc. Aqui a gente já vai providenciar a instalação porque não adianta. Daqui a pouco, eu vou ter uma audiência lá em Manaus e ao invés de eu contratar um correspondente, eu vou fazer essa audiência daqui de Lorena. Então, nós precisamos entender que a tecnologia existe e eu não posso negá-la. Porque tem advogado também que quer brigar contra a tecnologia. Não. Isso é, como em contratos, você foi meu aluno, isso é lex mercatória, isso é lei do mercado. Se você não entrar no jogo, você vai ser engolido pelo jogo. Então, a tecnologia faz parte e daí entro eu aqui como eu sempre digo nas palestras. Compete a ordem dos advogados, as caixas de assistência dos advogados a ajudar, por exemplo, financeiramente os advogados a adquirirem tecnologia, treinar os advogados. É uma questão política e institucional. Mas a tecnologia está aí. Fala-se muito de advocacia 4.0 no módulo de pós-graduação do Unissal em Direito Civil e Processo Civil, eu dou aula de abertura e o tema é a advocacia 4.0. E o que eu tenho dito para os nossos alunos, colegas, recém-formados, é o seguinte, a tecnologia existe e você precisa tirar dela o seu melhor. Ponto. Descubra a sua dificuldade, aprenda o que você não sabe, desenvolva as habilidades que você conhece, porque ela está aí. vou te dar mais um exemplo. Aqui no escritório nós trabalhamos na advocacia de massa com um dos nossos sócios na área do turismo, muito forte, uma advocacia muito forte, sem significativa, inclusive, o doutor Marcelo é alguém muito renomado e entende muito na área do turismo, na parte jurídica. E o que a gente já percebe? Uma mudança nos últimos dois anos é o quê? Nas plataformas de mediação, porque as pessoas não estão entrando nem no juizado mais, porque o juizado já demora. Então, as plataformas de mediação serão necessariamente um caminho. E não adianta eu falar assim, ah, vou brigar com... Elas já estão aí, já são uma realidade no mundo e a gente precisa entender como é que eu vou trabalhar com elas. Então, por mais que eu tenha um volume que gere uma concorrência, por mais que eu tenha tecnologia, a questão sempre é o advogado precisa escolher o seu caminho, definir a sua meta, definir isso como um planejamento e evitar a concorrência. E daí eu vou partir já para o segundo tema. Então, o primeiro tema seria falarmos que a concorrência existe, que ela é um absurdo de grande. Mas o que eu preciso entender é como é que eu vou furar essa fila? Como é que eu vou sair da fila da concorrência? Porque se eu continuar fazendo como a maioria dos advogados faz, se eu continuar atuando exatamente como eles atuam, nas áreas que eles atuam e etc, eu vou estar numa fila muito gigantesca. Eu preciso tocar de fila. Eu preciso entrar numa fila onde a concorrência seja menor. E para isso, eu preciso reconhecer algo que também falo muito nos cursos e nas palestras, que é o seguinte, hoje eu tenho nesse universo de um milhão e duzentos mil advogados inscritos na OAB, eu tenho advogados muito bons do ponto de vista técnico. Os caras são bons e eu preciso reconhecer que eles são bons. Não adianta mais eu ser um bom técnico. Talvez, há 30, 40 anos atrás, o advogado que fosse um bom técnico já era suficiente. Porque com baixa concorrência, o bom técnico nadava de braçada. Hoje não. hoje todo mundo tem boa técnica. O exame da OAB em tese é mais difícil, então a seleção já é maior, aquela coisa toda. Beleza. Então, professor, aonde que eu vou me destacar? Como que eu vou fugir desse aspecto? É simples. Para eu me destacar na minha advocacia, eu preciso criar habilidades que não são da área técnica jurídica. Então, eu preciso desenvolver habilidades e competências que vão desde o atendimento ao cliente, tá certo? A entrega dos serviços, a gestão da minha equipe e tantos outros temas que talvez a gente possa na segunda parte da nossa conversa trabalhar. Então, o que eu tenho dito é quer ter sucesso na advocacia? Desenvolva habilidades não jurídicas. E o exemplo que me faz afirmar isso com muita categoria, professor, é o seguinte. Às vezes, a gente vê aquele colega da faculdade que é um excelente técnico. Eu digo, nossa, esse rapaz quando eu vou desenvolver teses tributárias, ele é o cara. Só que se ele for trabalhar sozinho e for um excelente técnico, pode ser que ele não consiga vender essas teses no mercado. Eu preciso ter alguém que venda. O cara pode ser um bom técnico, mas ele precisa de alguém que venda. Um comercial, alguém que vá para o mercado, gere confiança. Então, a gente precisa entender que existem habilidades diferentes da técnica. E essas habilidades, de fato, é que podem entregar para o advogado uma carreira mais promissora. Então, nesse segundo ponto, como enfrentar a concorrência, a primeira dica é desenvolvendo habilidades que não necessariamente são técnicas. Alguém pode dizer, então eu não preciso ser um bom advogado técnico. Não, ao contrário, você precisa ser um excelente advogado técnico. Isso é o mínimo. Mas além disso, isso é o mínimo. E você precisa desenvolver habilidades outras. Nesse meu livro, e num curso, como eu conversei com você outro dia, que eu vou lançar, e em breve daí eu peço para você ajudar a divulgar para a moçada, eu indico vários livros bem interessantes que ao longo desses 20 anos eu li. E tem um que eu já deixo aqui como uma dica de ouro para a turma, que é um livro que nos ensina a nos comunicar. É quase que um livro para o atendimento do back office do escritório, secretário, administrativo, mas basicamente ele diz o seguinte, vá direto ao assunto. E eu li esse livro há mais de 10 anos, e eu mudei o jeito de escrever meus e-mails, mudei o jeito de atender meus telefones, porque de fato o mundo de hoje exige uma comunicação mais transparente. Então há muito tempo eu não uso o juridiquês nem para falar com o cliente, nem para escrever os meus contratos, porque os contratos de maneira geral, ele pode entregar para o cliente uma informação que gere mais desconfiança do que confiança. Hoje o cliente, é, parece que é uma armadilha, o cliente tem que ler o contrato e dizer assim, nossa, o meu advogado escreveu algo que eu entendi. Então esse livro, né, que chama-se Atendimento Nota 10, olha para você ver como uma coisa parece simples, né, Atendimento Nota 10, e depois eu te mando isso para você divulgar para os seus contatos, eu mando o livro à editora direitinho. Esse livro é muito interessante, porque ele nos ensina coisas tão básicas que o advogado precisa conhecer. Então, como receber o cliente no escritório, né, de que maneira recebê-lo, a depender de quem é o cliente. Porque eu sempre digo para os meus alunos, eu não preciso ter um escritório maravilhoso com as cadeiras e o sofá mais bonito do mundo, porque tudo isso depende de quem é meu cliente. Eu preciso ter um escritório adequado ao meu cliente, não necessariamente maravilhoso. Ele precisa ser limpinho, cheirosinho, bonitinho, mas não precisa ser chique no último. Então, essas coisas que a gente precisa entender como habilidades não jurídicas. Todo aquele cenário, dar feedback ao cliente. É como o médico, a gente espera que o médico nos dê um retorno da consulta. A gente deixa um exame no consultório dele e fica em casa esperando. Nossa, o médico não avaliou meu exame. Daí eu peço para o advogado, se ponha no lugar dele. Porra, o advogado há cinco semanas não me deu retorno. Só que a gente sabe o que acontece. Então, a gente precisa reaprender essas questões não jurídicas. E o terceiro ponto, que seria primordial, é entender que a advocacia depende de um ciclo. É necessário. E daí tem gente que fala assim, ah, mas isso é uma chateação porque é só na advocacia. não. Qualquer profissional liberal, com raras exceções, precisa cumprir um ciclo até atingir um crescimento profissional, que depois se torna constante. Eu sempre brinco que é um looping e depois a gente cresce. O gráfico é esse. Agora, esse loopingzinho, esse ciclo inicial, não adianta. Leva um pouco de tempo, a gente pode ter mais ou menos paciência, não interessa, mas é preciso que o advogado entenda que esse ciclo é necessário. Porque nem todo mundo é visto como advogado. Eu me lembro, professor, que no início da minha carreira, eu já estava com cinco anos de advocacia, daí um empresário na cidade, eu não lembro nem em que circunstância, isso foi na rua, em algum lugar, um churrasco, eu não lembro aonde, você já é advogado, filho do chacom, porque no interior tem essas coisas, filho do meu pai, que bacana, aqui e tal, mas me diga uma coisa, você já fez audiência? Puta, eu já tinha cinco anos de carreira, como assim você já fez audiência? Eu já não quero fazer mais audiência, e o cara não tem. Então imagine que isso significa que aquele cara que tinha uma pequena empresa na minha cidade, sabia que eu era formado há um bom tempo, mas ele não sabia que eu fazia ainda. Então eu preciso entender que esse ciclo pode demorar mais ou menos tempo. agora, como vencer esse ciclo? De que maneira eu posso diminuir esse ciclo? Porque eu posso ter no gráfico um ciclo muito longo e depois subir, ou eu posso encurtar esse gráfico? Então, todos os meus livros, a galera perguntou dos livros, aí eu sei que você vai colocar depois as fotos para a turma, né? Eu tenho um primeiro livro da Saraiva, que eu escrevi junto com a AB São Paulo, que é esse livrinho aqui que você vai colocar a capa, que é muito legal para iniciar esse assunto e eu ainda vou lançar um curso, como eu falei para você, que trata exatamente desse ciclo. A minha intenção é entregar ferramentas para as pessoas, permitindo que elas diminuam esse ciclo, capacitando os advogados a gerir o seu escritório nesse ciclo de formação. Mas que ciclo é esse? É simples. E eu tive a honra, a felicidade de aproveitar algumas oportunidades na minha vida e você deve, você que, eu te acompanho, você também me acompanha, eu tive a oportunidade de fazer muitos cursos de gestão fora do Brasil, inclusive, né? E uma das coisas que eu aprendi na gestão e os chineses no curso de gestão que eu fiz em Xangai, eles são muito bons em dividir as coisas, tratar os assuntos nas suas pormenoridades e depois juntar tudo num mecanismo só. E por que que eu digo isso? Porque eles desmontam os carros, copiam as partes e depois montam um carro novo que é igualzinho, mas não é o mesmo. Pra bom entendedor, é essa a ideia. E eu tive aula com um economista lá e ele nos deu toda essa visão e com exemplos até simples de como funciona isso. E qualquer auditor, qualquer consultor da área jurídica e hoje a gente vê que crescem muito as consultorias jurídicas, eu já dou um palpite sobre elas, todos eles fazem a mesma coisa, dividem o escritório. E basicamente eu posso dividir o escritório em quatro blocos. Quatro blocos. E esses blocos se alimentam. E quanto mais eu permitir que esses blocos se conjuguem, mais rápido é o meu ciclo de crescimento na advocacia. em resumo, é isso. E essa é a proposta que eu vou ter no meu livro que ainda será lançado e nesse curso também que a gente está, vamos partir já para as gravações para colocar ele à venda. E de fato, eu tenho, né, sempre entendido que esses quatro blocos, eu chamo de quatro etapas ou grupos, ou daí cada consultor fala uma coisa, mas basicamente é o seguinte. O cerne da questão na advocacia são as pessoas. Como eu disse lá no início, tem que ter paixão para advogar, senão não adianta. Então quando eu trago alguém para ser meu sócio, quando eu trago alguém para ser da minha equipe, quando eu trago um escritório, eu preciso enxergar quem é essa pessoa. E a gente diz que essa pessoa, ela precisa ser tecnicamente capacitada. Puta, ela precisa ser capaz, não tem como. Mas ao mesmo tempo, ela precisa ter a entrega necessária, ela precisa ser envolvida, ela precisa realmente fazer parte do time. Porque não basta que ela tenha capacidade técnica. Se ela não se entregar para o negócio, puta, de fato, a gente vai ter um grande problema. Então, o primeiro eixo desse ciclo são as pessoas. E eu preciso ter um olhar assim. Pessoas tecnicamente qualificadas, mas pessoas comprometidas com o meu negócio. E daí, é lógico que hoje a gente não vai ter tempo para isso, mas a gente tem ferramentas para que essas coisas aconteçam. Então, como contratar a pessoa certa, como divulgar até os anúncios de vaga, como fazer entrevista, como treinar essas pessoas, como remunerar essas pessoas, para que eu tenha pessoas qualificadas e ao mesmo tempo, dentro desse escopo, eu tenha pessoas que se entreguem para o meu negócio. Por quê? Se a pessoa é tecnicamente qualificada e se ela é envolvida no meu negócio, naturalmente ela vai alimentar a segunda fase, que é a fase dos serviços. Porque essas pessoas, os advogados que sejam, prestam serviços, que é o segundo ponto do ciclo. Então, se eu tiver essa equipe forte, elas vão chegar aos serviços e vão prestar bons serviços. Porque eles são técnicos. eles se entregam para o escritório, então eles prestam bons serviços. E daí entra um diferencial que se soma aos tópicos que eu também já comentei para você, que é o seguinte, tecnicamente qualificados, eles prestam bons serviços. Mas não basta isso mais. Hoje, além de prestar o bom serviço, eu preciso entregar bem o serviço para o meu cliente. Eu preciso ter certeza que o meu cliente deu valor àquilo que eu entreguei para ele. E os gestores, os consultores, eles falam o quê? Gerar valor para o negócio. Então, não basta eu ganhar um processo, não basta eu realizar uma ótima audiência, eu preciso ter certeza que esse valor foi bem entregue ao cliente. O cliente precisa estar tranquilo, a audiência foi boa. Por que a audiência foi boa? Por isso e por isso. Ele precisa ter certeza. A liminar foi concedida? Foi. Então, qual é o aspecto dessa liminar? Ah, ela te entrega esse ou esse ponto. Então, a gente precisa ter pessoas tecnicamente capacitadas e comprometidas com o meu negócio. Elas vão prestar bons serviços, mas também vão entregar bem esses serviços. e daí eu já passo para o terceiro ponto. Pessoas, serviços, clientes. Porque se os advogados, os estagiários, as pessoas prestam bons serviços e entregam bons serviços, entregam bem esse serviço, o que vai acontecer? Ora, o cliente vai ficar satisfeito e ele, às vezes, vai ficar satisfeito até quando ele perder um processo. porque eu vou tratar esse assunto com transparência, eu vou ter avisado ele no início dos riscos de perder o processo, não vai ser uma surpresa para ele. E eu vou abordar adequadamente, inclusive, quando eu vier a perder uma causa, um processo, seja lá como o fim. Então, nesse terceiro ponto desse ciclo, eu preciso ter clientes satisfeitos. e a satisfação está muito além dos resultados jurídicos favoráveis. A satisfação está em, vou brincar aqui, receber ele no escritório com um cafezinho quente, tá certo? Receber ele no escritório num lugar limpo, adequado, com educação. A satisfação do cliente está em não deixar ele esperando muito tempo na sala de espera, né? Eu costumo brincar, ainda bem que não deve ter nenhum médico ouvindo a gente, não é consultório médico, é consultório de advocacia. Então, não dá para o cara ficar lá na sala de espera do escritório uma hora. E daí, veja, gestão do tempo, né? Eu tenho que ter o controle do meu tempo. Então, marcou hora, marcou hora. Larga tudo que eu estou fazendo e atende o cliente na hora. Eu depois vou trabalhar até meia-noite se for preciso, mas o cliente eu vou atender na hora. Então, eu vou ter clientes satisfeitos. E lógico que eu vou trabalhar isso com um bom marketing. com um marketing ético, não é isso? Corretamente ético. Mas eu vou trabalhar tudo isso com um bom marketing. E, principalmente, o que eu vou fazer? Eu vou alimentar nesse meu cliente o desejo de indicar os meus serviços. E aqui é uma das chaves. Por quê? Qualquer texto que os seus alunos, os nossos ouvintes, leiam sobre isso, sobre marketing na advocacia, qualquer texto vai lhes entregar o seguinte. De 60% a 70% dos clientes chegam por indicação. Aí tem gente que fala, não, mas o site do meu escritório é pleno, é bonito, maravilhoso. Mas o que o cliente faz? Ele entra no site e fala assim, bonitinho esse site, bacana, olha que foto bonita. Mas se ele conhecer alguém para quem você já trabalhou, ele vai ligar para esse cara. Oh, você conhece o Sávio, o Xalita? Eu conheço. Então, o Sávio, ele é um bom advogado? E a pergunta é aberta, o cara, se ele jogou futebol com você, ele vai te xingar. Não sei se ele é um bom advogado, mas ele era um perneta, ele sacaneava no futebol. Porque a advocacia tem muito disso. Nós somos advogados 24 horas. Então, o marketing do boca a boca representa de 60 a 70% dos clientes novos que chegam ao escritório. então vamos imaginar que eu preciso ter clientes realmente satisfeitos, bem atendidos nesse aspecto. Mesmo naqueles cenários em que de repente eu não estou feliz com o resultado. Eu como advogado não estou feliz, o meu cliente não estará feliz, mas eu vou entregar para ele isso tudo numa moldura tão interessante que ele vai sair, vai te dar um abraço, vai dizer obrigado, doutor. Nós perdemos os rumores. Isso nos leva ao quarto bloco. Por quê? Se eu tenho clientes satisfeitos e eles me indicam, eu alimento aquilo que é essencial na advocacia, que são as finanças. Por mais que eu entenda que alguns advogados, inclusive jovens, são muito idealizadores da advocacia, eu me lembro que eu estive dividindo a banca com um escritório bem sucedido de São Paulo de dois ex-alunos do Largo São Francisco que montaram um escritório voltado a uma área muito específica dos direitos de determinado grupo social que por questões próprias eu não vou mencionar aqui. E eles muito idealizadores. Em certo momento eles me confrontaram dizendo assim, não, mas se for para atender de graça, eu atendo. E daí você me conhece, sabe? Eu não me segurei, né? O que eu falei para eles? Você atende? Porque talvez os seus pais ajudaram vocês a montar o seu escritório e se preciso for num aperto financeiro, os seus pais devem socorrer vocês. Porque eu já tinha visto o término dos meninos, o término dos meninos era melhor que eu, né? Então eu sabia do que eu estava falando. Então a gente tem que entender que para grande parte dos advogados, a advocacia significa sustento. Eu preciso do dinheiro para pagar a escola do meu filho, para continuar os meus estudos e etc. É sustento. Então, sem mercantilização, mas a advocacia precisa trazer resultado financeiro. E é isso que é legal, porque se eu tenho pessoas tecnicamente preparadas, entregando bem, prestando, portanto, serviços tecnicamente corretos, bem entregues, os meus clientes estarão satisfeitos, vão me divulgar espontaneamente, eu vou alimentar tudo isso, eu vou ter bons resultados financeiros. E daí no livro, nos cursos, o que eu vou mostrar para o pessoal? Como lidar com o reembolso, com o contrato de honorários, que são coisas muito peculiares que a gente precisa controlar nas finanças. Porque daí essas finanças nos levam o quê? As pessoas de novo. Porque daí, não adianta, o cara pode ser tecnicamente bom, ele pode vestir a camisa do escritório, mas no final do mês ele quer ser bem remunerado. E sendo bem remunerado, ele continua bacana, se preparando, faz uma pós-graduação, se dedica e o ciclo se fecha. Quanto mais forte for minha atenção para esse ciclo, mais rápido, efetivamente, a minha advocacia decola. Então, em resumo, obviamente, é isso que eu entreguei para os alunos que nos acompanham hoje, aqueles que certamente vão assistir depois esse nosso bate-papo. Essa é a estrutura. Então, a advocacia hoje é desafiadora? É desafiadora. Mas eu tenho uma alternativa? Tenho. E como eu lhes disse, eu gostaria de fechar falando um pouco sobre consultoria. Às vezes, o mercado é financeiramente inacessível. Só que eu e os sócios aqui do escritório, há muitos anos atrás, decidimos o quê? Vamos aprender. Então, nós fizemos cursos sobre isso. A gente foi estudar gestão, a gente foi estudar gestão financeira, a gente aprendeu muito aos trancos e barrancos. Então, o advogado precisa entender que se ele não tem dinheiro para contratar um consultor externo, algumas coisas ele pode fazer sozinho. E a proposta que eu vou trazer nesse curso que a gente ainda vai lançar e nesse livro que logo também estará disponível à venda, é isso, é um plug and play, não é isso? É pega e faça. Porque eu preciso ajudar não aquele advogado que já está bem sucedido, etc. Não, eu quero ajudar todo mundo. Aquele que já está bem sucedido porque ele pode melhorar a sua própria gestão, mas sobretudo aqueles advogados que entram na carreira apaixonados como eu, mas que muitas vezes, como eu disse no início, estão tristes porque nem sempre entendem desse ciclo e muitas vezes nem esperam. Quantos advogados não saem para trabalhar no comércio, para trabalhar em bancos? E talvez se tivesse um pouco dessa noção, esperassem um pouco mais para trabalhar com aquilo que eles realmente gostam. E basicamente era isso que eu queria dividir com vocês e daí vou ficar disponível. Não estou nem controlando o tempo, quando eu falo do que eu gosto eu esqueço do tempo, mas se você tiver alguma pergunta, alguma coisa, de repente para completar, eu fico aí à sua disposição. Se alguém quiser também fazer alguma pergunta. Legal, eu estou vendo alunos de Lorena aqui, o Felipe Ligava, por exemplo, que é de Cachoeira e foi seu aluno provavelmente na Unissal. É, eu vi uma turminha. Legal. Chacon, eu percebo o seguinte, muitas coisas que você trouxe como pertencente a esse ciclo necessário de sucesso, de alavancar o escritório, a atividade, enfim, está em pauta em várias profissões. A gente percebe que hoje existe uma palavra que outro dia minha filha de sete anos me chamou a atenção, eu compartilhei outro dia numa live isso, que é a expressão humanização. A minha avó já está há quase três meses em uma UTI e em uma UTI que ela tem por selo ser humanizada. E minha filha perguntou assim, papai, por que a UTI tem que ser humanizada? Ou por que tal coisa tem que ser humanizada? Já não são humanos que vão ali trabalhar, que vão agir, né? De fato, fez eu ficar pensando com crítica quanto à minha concepção da palavra em si. Porque nós, às vezes, nos distanciamos tanto ou a tecnicidade nos mantém tão frio que humanizar é algo necessário. Olha só as coisas todas que você colocou de receber o cliente, de dar o feedback, de tratar com respeito o caso dele, que para você pode ser mais uma ação da empresa de telefonia que negativou o nome de alguém ou coisas mais complexas, mas para ele, não. Pode ter sido a primeira vez que o seu cliente teve o nome sujo e por conta indevida ainda. E ele nem dorme. Exato. Quantas são as situações, eu já tive uma situação de cliente que queria a todo custo fazer um acordo só para não ter ação. Mas eu falei assim, mas o senhor é o autor da ação, o senhor foi alisado. Não, mas eu não quero saber do meu nome no tribunal. Então, tem de tudo. Você tem que tratar, saber ter esse lado humano que às vezes nos falta para lidar com isso. E você colocou muito bem essa questão também da publicidade, né? Tratar ali a publicidade de uma maneira ética, não mercantilizar. mas tornar o seu negócio operacional do ponto de vista que aquilo tem que te trazer um lucro, né? Não adianta só você fazer atuar na advocacia pró-bona que essa própria estrutura não vai funcionar, né? Então, bem interessante. E, Chacol, só para a gente poder então fechar, é uma coisa que para mim me inspirava muito quando eu escutava você na condição de aluno e hoje eu estou na condição de aluno de novo aqui com muita alegria. Fazia tempo que eu não te escutava falar sobre um tema focado. Quais foram os desafios que você, depois dessa parte que você já desenvolveu entregando até a experiência de anos na advocacia de 20 anos você compartilhou, mas como é que foi para o aluno que hoje vai sair da graduação? Ele vai encontrar como é que ele pode começar, que opção que ele tem, será que ele começa a fazer, a agir sozinho, é legal ter um escritório e aí você poderia trazer um pouco aí da sua experiência, da sua vivência para a gente poder fechar agora esse conjunto. Legal. Bom, vou dividir em duas partes. Primeira parte, como você disse, um pouco da minha experiência. Quando eu estava na faculdade, até o ano de 1999, eu tive muitas dúvidas, principalmente porque na minha família não havia ninguém da área jurídica. Então as pessoas diziam para mim, mas você vai ser advogado? Aonde você vai começar? As pessoas falavam isso, aonde você vai começar? E aquilo me atormentou, acredite, me atormentou. Tanto que nos três primeiros anos de faculdade, eu fui um aluno dedicado, eu estudei muito e no caso eu estudava com o viés de prestar concursos públicos. Não tenho dúvida disso, eu era, eu era quase um bibliotecário ali no Unissal, também sou aluno do Unissal, você falou hoje, é uma faculdade que nos orgulha muito, sou professor de direito lá há 19 anos, olha que coisa gostosa. E de fato, quando eu aluno ali, eu me deparei com essas dúvidas, eu estudava muito. Hoje eu digo para os alunos assim, triste, você falar que estudava para concurso público, quer dizer que você não precisava estudar para a advocacia? Olha como é. Olha só. Não, aí eu falo, não, desculpa, desculpa, minha história está errada, minha história está errada. Por quê? De fato, a gente precisa estudar para qualquer profissão, essa entrega, mas quando eu conto essa história, é porque eu digo para as pessoas, eu não sabia qual o caminho seguir. Isso é natural. Essa dúvida aparece em você, apareceu em mim, aparecem em muitas pessoas. salvo são os casos em que o aluno já entra com uma visão certeira e etc. Eu costumo contar para isso a história da estrela, e isso não é da sua época, isso é novo, isso é dos meus cursos que eu fiz aí depois, que é o seguinte, eu falo isso para os meus filhos, nós somos seres e habitamos esse planetinha Terra. Quando anoitece, a gente olha para o céu, a gente vê muitas estrelas no céu. E eu digo assim para os alunos, olhe a estrela que brilha mais, lá no alto, a maior estrela, e entenda que para chegar até ela é muito difícil. Se prepare para chegar à estrela mais alta do seu céu. Porque se você estiver preparado para chegar nela, qualquer outra estrela que você escolher depois será de fácil acesso. Então não importa se é mais difícil ser jurista, se é mais difícil ser promotor, advogado, o que importa é o seguinte, seja o melhor hoje, porque o melhor hoje vai te levar a qualquer lugar que você escolha amanhã. Esse é o primeiro ponto. E eu acho essencial, até porque eu tenho dito para a minha amada esposa Ana Paula, que foi minha aluna também, você conhece essa história e já éramos casados, então imagina dar aula para a própria mulher desde o primeiro ano, mas eu dividi muitas confidências com ela. E eu digo para ela, eu comecei, cada ano que passa os jovens não estão mais imaturos, eu não gosto de usar essa palavra, eles estão diferentes. E a gente precisa entender que diferença é essa e cada vez mais sentido faz contar essa história da estrela para eles. Galera, se prepara para o melhor, porque o seu melhor hoje vai te levar ao melhor lugar qualquer que seja a sua escolha. Então a minha experiência foi muito dolorida, porque eu tive medo de escolher a advocacia. E me lembro que tomei essa decisão quando no quarto ano de faculdade, convidado por um advogado brilhante, que era meu professor na época, o professor Irapuã Marcondes, o professor me convidou para que eu fosse estagiário. E eu já tinha iniciado um estágio num escritório de advocacia de um brilhante advogado que eu conheço e que atua até hoje, brilhante, o mais brilhante de todos, eu digo isso em todos os lugares, Fábio Vilela Leite de Guaratinguetá, e ele sabe o quanto eu digo isso, sou apaixonado por ele, trabalhei nesse escritório junto ao irmão dele, o Petrônio Vilela, um advogado também fantástico, e foi com essas três pessoas que eu me encantei pela advocacia e que daí pôde me fazer o seguinte, caramba, é isso que eu quero. E eu peguei toda aquela bagagem para dizer, eu vou estourar na advocacia. Qual foi a grande dificuldade? Começar. Mas, talvez se eu fosse arquiteto, a dificuldade seria começar, se eu fosse fisioterapeuta, é difícil para todo mundo, e às vezes eu vejo o que os jovens acham, advogados, que é só difícil para o advogado. Não, é difícil para todo mundo. E o que a gente precisa trabalhar com o quê? E daí, eu dividindo essa experiência ainda pessoal, o que que eu fiz? Eu corri atrás de estudar coisas que a faculdade não me ensinou. E foi isso que me trouxe até onde eu estou aqui. Então, lá no início, eu decidi de imediato fazer o mestrado em direito. Então, dois anos depois, eu também já achava que eu queria ser professor. Eu espero que seus alunos achem que eu levo o jeito, né? aprender a atenção de todo mundo. De fato, eu imaginei que eu seria professor. Eu já tinha também um pouco disso. Meu sonho inicial de jovem era ser jornalista, então aquela coisa toda. Então, eu já fui para o mestrado em direito, fui fazer o mestrado, aprofundei meus estudos. E, junto com o mestrado, eu comecei a pensar, o que eu vou estudar agora? E eu tomei uma decisão. Eu não vou estudar mais direito, pelo menos por hora. E eu fui fazer cursos de gestão. Então, eu me matriculei num MBA. O que, para muitos, poderia soar estranho. Mas eu estou falando há 15, 14 anos atrás. E quando eu me matriculei no MBA, quando o meu travou aqui numa fala e ela não anda, depois eu vou assistir de novo. Você é ótimo aqui, eu concordo, viu, você é minha aluna do Mackenzie aqui e te elogiando. Legal. E, de fato, eu vejo, até me perdi com o elogio da Márcia, mas eu vejo que as escolhas ali que eu fiz eram doloridas, mas eu resolvi indo para esse curso de gestão. Daí você vai falar, mas eu preciso fazer um MBA? Não. Não precisa fazer um curso de MBA. Você pode fazer cursos livres, cursos menores. tem gente que fala se achar como eu não consigo mexer com dinheiro, eu não sei controlar o meu próprio cartão de crédito, como é que eu vou gerenciar o meu escritório. Daí eu falo, meu, vai no Sebrae, tem curso online, gratuito no Sebrae, faz um curso de finanças no Sebrae. Ou então, procura um sócio que tenha essa capacidade. Você, de repente, tem muito avoado, tem cabeça avoada, você pode ser um bom gestor de pessoas, procure um gestor financeiro. E esse é um grande segredo que eu conto no curso também, que é o quê? Quem é o sócio ideal? Vamos até, a gente faz uma outra live outro dia, pra gente falar um pouco disso. Pra gente falar um pouco disso. Mas assim, eu escolhi esse caminho. E quando eu fiz o MBA, o meu MBA tinha um módulo internacional. Daí eu gostei também e falei, nossa, deixa eu fazer outro, porque a experiência cultural do exterior é muito forte. E isso me ajudou, pessoal, isso me ajudou. estudar algo diferente do direito foi o que salvou a minha vida dentro da minha perspectiva. E uma outra coisa me salvou, e eu conhecendo você de coração, sabe, eu queria dividir isso com a sua turma também. Uma advocacia correta, ética. Onde a transparência, a verdade, o que é certo, esteve sempre em primeiro lugar. e no início eu ouvi de alguns colegas, vocês estão loucos. E daí eu me refiro aos meus sócios, que olha que legal, eu sou sócio dos meus sócios desde o início. E a gente recebeu um sócio novo que é o Cláudio, mas a gente trabalhou isso desde o início no pós-faculdade, eu não tenho uma sociedade com eles e estamos juntos até hoje. E a base foi essa, a confiança, a transparência e a correteza, como diriam os italianos na boa-fé objetiva, na correteza. Isso tem nos mantido muito. Não foi preciso torcer o bambu nem uma vez e as coisas seguem. Então, estudar um pouco as coisas fora do direito e seguir esse caminho correto é o que eu divido com vocês como algo que deu certo para mim. E daí, para a moçada de hoje, um toque a mais que eu não precisei fazer isso atrás, é tecnologia. Pessoal, não haverá profissão alguma, mas não haverá direito sem tecnologia. Então, eu preciso ter habilidades, por exemplo, o pessoal fala muito de negociação. Ah, negociação, negociação, que é uma coisa que eu gosto, dou aulas em pós-graduação sobre técnicas de negociação e as técnicas estão mudando, porque hoje você negocia pelo WhatsApp, você não liga mais para o advogado da parte contrária, você manda um WhatsApp para ele, doutor, e aí, tudo bem? Vamos conversar daquele processo, e assim, negociar pelo WhatsApp exige uma técnica diferente do que sentar na frente do advogado. Então, e é um exemplo simples de tecnologia, e daí a gente pode elevar, daqui a pouco nós vamos ter audiências por videoconferência. e a minha, sim, aqui em Lorena mesmo, nós estamos com um caso grave, que talvez exija que a gente faça, distribuir uma ação e iremos despachar com uma das duas juízas da comarca. E, de fato, a gente já sabe que vamos mandar um e-mailzinho, agendar, uma conferência com elas para fazer isso. Agora, você já imaginou que a postura do advogado nesse cenário tem que ser diferente daquele que ele batia na porta da juíza para conversar com ela. Então, tecnologia, pessoal, é uma coisa que precisa entender. Ah, eu não gosto muito. Se você não se dedicar a isso, escolha alguém, algum colega que vai saber disso, porque isso será necessário. Na verdade, a gente é indissociável. Eu tenho, numa das aulas que eu faço sobre a advocacia 4.0, eu jogo na tela uma imagem que é do site da AB2L, que é a Associação Brasileira de Legal Tax, que são startups da área jurídica. Essa associação tem divulgado, já existem mais de 100 negócios vinculados ao direito. Então, assim, como que eu não vou participar disso? Eu tenho que, no mínimo, acompanhar para que vocês tenham uma ideia e finalizo com esse exemplo. Já há site que permite que você preencha dados e ele auxilia você, sem precisar de advogado, a protocolar um pedido de uso capião extrajudicial. Nossa, imagine isso. Então, aí você vai assim, não, vamos empurrar isso para baixo do tapete? Não, isso existe. É a lei do mercado. Isso já existe. O que eu preciso saber é como usar isso a meu favor? Não é possível negar a realidade. A realidade precisa ser vivida. mesmo que, às vezes, ela seja sofrida. Não é verdade? Não sei se era isso, eu tentei responder o seu questionamento. Não, respondeu com plenitude. Muito legal. Professor, eu, infelizmente, a gente vai ter que encerrar porque vai cair nossa conexão. É uma hora, 59 minutos aqui. Já estou recebendo... Eu agradeço. Eu agradeço demais a sua participação, ter reservado esses minutos aqui para participar. Sabe da admiração que eu tenho por você e da gratidão por ter sido seu aluno. Enfim, acompanho há muito tempo o seu trabalho, nunca deixei de acompanhar, para ser mais sincero. E é, inclusive, pelo Strava, um grande ciclista da nossa família aqui. O dia que vem, você está precisando pedalar comigo. A Ana Paula também adora pedalar. Mas vamos por perto, vamos combinar. Eu passo na sua casa e a gente sai daí. Ah, meu Deus. Estou ficando sem desculpa agora. Eu agradeço de coração, viu? Agradeço o seu convite. Como eu disse para você, a gente pode combinar um outro dia. Vamos escolher, de repente, um tema mais específico. Os seus alunos podem, de repente, sugerir esse tema para a gente trabalhar. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz de falar com você, com os seus alunos, com os meus alunos também, que pode ser que estejam aí nos ouvindo. Tá bom? Obrigado. Um grande abraço para você, para a família linda que você construiu e para todos que estão aqui assistindo e vão assistir na sequência. Um abraço. Vocês aí também. Um abraço. Tchau, tchau.